Paz e bênção pra você e sua linda família, hoje domingo, dia do Senhor, que alegria te encontrar aqui na Lexo Divina e rezarmos juntos. Que esta semana que está iniciando hoje, 33ª semana do Tempo Comum, seja uma semana de bênçãos e graças para a sua vida, assim estamos rezando. Tem acompanhado o acampamento para casais na Canção Nova? Ontem à noite teve um rosário maravilhoso ao vivo, eu, Frei Gilson, doutora Filó, Padre Alex, foi lindo demais. Se você não conseguiu rezar e ver e ouvir e você assistir, está disponível lá no YouTube na Canção Nova. Você pode assistir Canção Nova Play também, assim você assiste, foi realmente um momento muito bonito e forte, de muitas orações, muito milagre. Então, compartilhando com você, tá bom? Deus abençoe, vamos juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Ó Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começaram a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade a outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também quando vir-lhes acontecer essas coisas. Ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Bom, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela tem textos que fazem referência ao passado, ao presente e ao futuro. Você vai encontrar na Bíblia realmente muitos textos que percorrem pelo tempo. Porque céus e terras passam, mas a palavra do Senhor não passa. Então é importante saber que a Bíblia fala do passado, fala do presente, fala do futuro. Porque a palavra é a eternidade, a palavra está acima do tempo, é atemporal. Então é a palavra eterna de Deus. Mas que bonito saber que na palavra de Deus nós podemos encontrar os sinais que apontam para os determinados tempos. Como por exemplo, os fins dos tempos. Ou o escatom, a escatologia é exatamente sobre os últimos acontecimentos. Isso é uma realidade, a igreja crê nisso. Nós sabemos que isso vai acontecer porque Jesus disse e nós nos preparamos. E cada advento que vai começar é uma oportunidade de a gente se preparar para isso. Não é isso? Não é importante assim? Então daqui a pouquinho, por isso as leituras já começam a apontar para o advento. Porque é o momento da igreja de se preparar. Então cada advento, eu gosto do tempo do advento, como todos os tempos da igreja, os tempos litúrgicos. Mas o tempo do advento é aquele tempo que você vai dizer assim, eu preciso me preparar para a vinda do Senhor. Eu preciso, eu preciso me preparar, eu preciso estar pronto. Então confissão em dia, busca de santidade, viver as indulgências plenárias, sabe? As indulgências parciais, você buscar a Deus, começar a mudar certos, né? A maneira de você viver, certas coisas que não cabem mais, hein? Vícios, maus costumes, que você tem que mudar, não é? Então eu peço que você entenda o seguinte, esse tempo do advento é o tempo da espera. E no tempo da espera a gente se prepara. Você entende isso? Viver, porque você não pode viver como se você fosse daqui dessa terra. Porque não somos, né? Josefa, que é uma, que viveu como monja, né? No mosteiro, ela era muito simples, uma das mais simples. E Jesus escolheu viver, falar com ela. De todas as monjas que tinha ali no mosteiro, Jesus escolheu falar com ela. Ele estava fazendo um trabalho de casa, limpando as janelas, e de repente Jesus parou na frente dela, apareceu para ela e disse, Josefa, eu estou aqui, de onde você veio? Ela falou, vim ali, estava fechando a janela. Aí, para onde você vai? Ela falou, vou lá terminar de fechar a janela. Jesus falou para ela, não, você está errada. Ela disse, Senhor, então me ensina para eu saber responder certo para o Senhor. Com toda humildade, ele disse, você veio do amor e vai para o amor. Você é do céu e vai para o céu. Entende? A gente precisa falar mais do céu, pensar mais no céu. Gente, nós não viemos daqui, não somos daqui, nós somos do céu. É assim, essa é a verdade, essa é a nossa fé católica, essa é a Sagrada Escritura, essa é a verdade ao nosso respeito. Então, por que a gente fica só se preparando cada dia mais para as coisas daqui? Cada dia mais querendo somar dinheiro, cada dia mais somando patrimônio. Parece que a gente fica preocupado como se a vida fosse só aqui, estamos esquecendo que nós não somos daqui. Então, todos os esforços de energia que a gente tem feito, parece que é só para a terra. Será que são coisas aqui passageiras? E não que você não tem que fazer esforço, até porque você vai ter que fazer esforço para comer, para beber, para dormir, para pagar as contas do seu dia a dia. Mas será que vamos esquecer do céu? Não é possível, minha gente. Então, hoje, nesta Léxia Divina, nesse 33º Domingo do Tempo Comum, somos chamados a lembrar do céu. Por sobre a nuvem, por sobre as nuvens, existe um lindo céu, maravilhoso céu, que é o lugar onde vamos morar. Não é isso? Senhor nosso Deus, diante desta palavra, prepara o nosso coração, Jesus. Nós queremos viver um santo advento. Quando começar o tempo do advento, nós já queremos estar nesse clima de preparação, de conseguir entender pelos sinais de que, de fato, nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar, estando com o coração limpo, puro, perdoado, um coração perdoador, um coração que busque a santidade, não os pecados que busquem cada dia se santificar. Então, ajuda-nos, Senhor. Neste domingo, eu lhe peço por esta pessoa, peço por curas, libertações, milagres, peço que o Senhor derrame graças imensas sobre todos aqueles que agora estão aqui me assistindo, rezando conosco. Peço um derramamento do Espírito Santo. Que o Senhor tire do nosso coração todo medo, angústia, tristeza, apegos, depressões, opressões, ansiedades, traz calmaria ao nosso coração, Jesus. Que através desta oração, o Senhor possa abençoar a nossa semana, conceder-nos uma semana de bênção, de graça, de vitória, de conquista, de sucesso, e que o Senhor possa abrir portas para essas pessoas. E eu oro agora com todos aqueles que estão clamando por ajuda, por socorro, por um milagre, por uma cura, por uma libertação. Pedindo pela saúde de alguém, pela conversão da família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. A nossa ação do dia de hoje, neste domingo, dia do Senhor, além de ir na missa, claro, além de ir na missa, a viver o preceito, cumprir o preceito maravilhosamente bem, e viver esse encontro com Jesus, eu quero convidar você a viver mais preparado, a pensar nessa preparação. Eu estou preparado para o céu? Estou preparado para o dia da minha partida? Ou para o dia da vinda do Senhor? Pense nisso. Que o Senhor esteja do teu lado. O que está faltando para você se preparar? Né? Um passo, de repente. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, para a frente, para te guiar, atrás de ti, para te preservar, acima de ti, para te abençoar, e dentro de ti, para te conservar. E que assim Ele te conserve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu quero hoje agradecer aos 60 mil inscritos no canal do YouTube aqui. Muito obrigado. Chegamos a 60 mil aqui, e quase 120 mil lá no Instagram. Então, são mais de 200 mil, contando aqui com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, e o Instagram. Sem contar o TikTok, sem contar o Facebook, mas nós estamos aqui, então, com tanta alegria. Obrigado, viu? Chegamos aos 60 mil inscritos aqui no canal, e você faz parte dessa família. O que eu quero te pedir, de todo o meu coração, é que você ajude este canal. Que você se torne amigo da Boa Semente, se comprometa com a missão Louvor e Glória, e ajude a gente a evangelizar. Tá bom? Um beijo no seu coração. Vai passar a vinheta aí. Lá tem o telefone, lá tem o WhatsApp, o contato que você pode se inscrever, e você se tornar amigo da Boa Semente, tá? Amanhã, segunda-feira, quero conversar algo muito importante com vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio Eu creio Obrigado.